Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um OFTCAST. Esse episódio vai ser muito bacana porque é um tema que todo mundo precisa conhecer hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho de marketing médico, qual a importância de desenvolver um bom marketing, um marketing que converta pacientes no fim das contas. E antes de dar as boas-vindas para o nosso convidado, eu vou dar as boas-vindas aqui para o Dani, que vai aqui conduzir essa conversa comigo. Seja muito bem-vindo, Dani. Opa, sempre um prazer estar aqui com vocês. Tema muito importante, né Bernardo? Hoje em dia, um bom currículo, legal. Mas se você também não trabalha as outras partes, seu posicionamento, sua marca, sua estratégia, você fica para trás. Mas nada melhor do que chamar aqui o Tiago para discutir esse tema, né? Pois é, então queria dar as boas-vindas ao Tiago Martins. O Tiago é um dos maiores especialistas em marketing médico do Brasil e vai falar aqui com a gente hoje, vai tirar todas as nossas dúvidas, vamos trocar bastante figurinha aqui com ele. Eu acho que vai ter aqui insights valiosos para quem está começando a carreira e poder desenvolver melhor essa parte. Então seja muito bem-vindo, Tiago. Legal, legal. Obrigado pelo convite, pessoal. Um prazer falar desse assunto que cada vez mais tem mais visibilidade, mas ainda assim tem muita dúvida, né? Então vamos ver se eu consigo resolver essas dúvidas aqui hoje para a gente poder ajudar quem está assistindo aí e fazer um bom trabalho, sobretudo, conseguir se posicionar da forma correta. Perfeito, Tiago. E antes da gente começar aqui, eu queria que você desse uma introdução para o pessoal. Conta a sua história, a sua trajetória, como é que você veio parar no marketing médico. Já são muitos anos de experiência aí no marketing médico, mas como que foi até chegar aqui nessa parte? É, eu posso dizer que quando eu cheguei era tudo mato praticamente, porque, cara, quando eu comecei no marketing de modo geral, a principal rede do momento era o Twitter. Então, assim, Facebook estava praticamente nascendo, tanto é que o meu primeiro trabalho nessa área mesmo foi na Discovery Channel, Discovery Latino América, e os caras achavam que a gente falava espanhol, então não tinha nenhuma visão muito clara do que a gente fazia. O meu primeiro trabalho com o marketing médico foi através de um cirurgião plástico, que hoje é um caso, assim, muito comum, que é aquele médico que fez a medicina, se formou, foi para a residência, saiu da residência, e aí volta para a cidade, vai ali atuar junto da clínica do pai, e precisa o quê? Trabalhar o seu nome, porque as pessoas conhecem muito bem o pai, mas ele ainda não tem o nome forte. Então, dali a gente começou, depois veio um outro cirurgião, daí a gente trabalhou com outras especialidades, desde então já são aí praticamente 10 anos só nessa área, né, marketing médico, mais de 100 clínicas, Brasil afora. Acho que aprendi um pouquinho do que funciona, mas uma coisa que me motiva muito, que me movimenta muito é, a comunicação, o marketing, ele é sempre muito, é um organismo vivo, então, se eu falar o que a gente fazia lá em 2012, cara, não vai funcionar agora, o que a gente fazia em 2018 não vai funcionar agora, então tem que ter um pouco dessa visão de que as coisas vão evoluindo, a comunicação vai mudando, e a gente tem que sempre estudar para poder entender o que é que vem pela frente, e antecipar um pouco esse movimento também, né? Legal, Tiago. Acho que a primeira pergunta que a gente poderia aqui abordar é uma dúvida frequente, que é aquela dúvida, eu devo ter um perfil pessoal separado do perfil profissional, ou eu devo juntar tudo num mesmo perfil, postar coisas profissionais e coisas pessoais, né? Qual a melhor estratégia e qual é o momento, se eu for optar por criar um perfil profissional, qual o momento de começar, né? A gente lida muito com residentes, às vezes pessoas que estão saindo da residência, eu devo esperar terminar a residência, ou já posso começar ali na residência, aí criando esse perfil mais profissional? Qual a sua visão sobre isso? Legal, uma boa pergunta, muito frequente, inclusive. O ponto principal é, enquanto na residência, é pelo menos flertar um pouco aí com a rede, né? Buscar entender o que é a ferramenta, o que existe, porque o que a gente entende? Existe uma curva de aprendizado entre eu quero começar a fazer alguma coisa do meu marketing e de fato estou fazendo algo que é efetivo, que dá resultado. Então, durante a residência, se puder, tentar criar uma conta com esse viés já, cara, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, deixa eu acompanhar quem faz, deixa eu buscar fazer alguma coisa, lógico, dentro ali do que pode ser feito, né? Não se posicionar como de fato um especialista, porque aí não vai funcionar mesmo, mas levar em consideração que assim, é importante essa fase de maturação para poder, quando de fato sair da residência, já estar um pouco mais bem preparado. Levar em consideração também que na internet a gente tem a Nossa Senhora dos Prints, né? Então, cara, um negócio que eu publico hoje aqui, alguém pode ir lá, tirar um print, assim, essa informação nunca mais se perde, ela está ali e vai continuar no Google Drive, em alguma nuvem da vida. Então, assim, pensar, cara, mesmo que eu esteja na residência, acabei de entrar, mas daqui a alguns anos eu vou usar isso aqui como uma ferramenta de trabalho, começa a olhar aí, cara, como que eu posso já me blindar, buscar não colocar alguma coisa que pode depois me prejudicar, isso é extremamente importante. Agora, quanto ao perfil pessoal profissional, não existe uma resposta única e absoluta, o que existe é, a rede, ela foi criada para conectar pessoa com pessoa, as marcas chegaram depois, né? Natural que as marcas queiram ocupar esse espaço. Mas a gente tem que levar em consideração, então, que se as pessoas estão ali para se conectar, sempre um cunho mais pessoal é sempre importante, é sempre bacana. Então, não dá para ser 100% institucionalizado, mas esse negócio de, por exemplo, ter um perfil pessoal e um profissional, vai despertar o desejo do paciente, e uma hora ele vai querer saber, cara, mas por que então que o Dani tem um perfil pessoal e um profissional? Ele vai querer te seguir, ele vai querer acompanhar, por quê? Teoricamente, ele se sente no direito, ele te achou, né? Ele está a um clique de distância de você. Na minha visão, o legal é, tenha um perfil profissional e também coloque um pouco de vida pessoal. Se fosse para a gente elencar aqui, cara, 20% das suas publicações, eu publiquei 10 vezes esse mês, pelo menos umas duas vezes, alguma coisinha de pessoal ali no feed, né? Que é um processo de construção. Então, de repente, um aniversário, uma conquista, algum tipo de férias, alguma coisa, para mostrar que, assim, você é humano e você não é só aquele médico ali de jaleco. Isso é bem importante. É, eu não sou, a gente não é especialista em marketing médico, mas por conta da nossa trajetória na parte de cursos, né? A gente vai aprendendo bastante sobre marketing. E eu concordo totalmente que as pessoas se conectam muito mais com as pessoas do que com a marca em si. Então, a gente vê isso, né? Os alunos se conectam muito com o Bernardo, com o Daniel, e a gente sempre adora ter essa conexão com os alunos. Se a gente exportar isso para essa questão, eu sou muito mais favorável a um perfil que contemple as duas coisas. Aquele perfil estritamente profissional fica um negócio muito chato. Ninguém quer ficar vendo postzinho educativo, sabe? Aquela coisa meio sem graça. Vamos falar aqui um pouquinho sobre tal. Catarata, catarata é isso, cara. Tem que ter um pouco de toque pessoal. Então, assim, pô, vai mostrar o seu dia a dia, mostrar como que é você na sua clínica, como que é o dia cirúrgico seu. E aí, sim, pô, vai, introduz lá um conteúdo sobre catarata, sobre lentes intraoculares. Mas se ficar aquela coisa monótona, 100% profissional, não conecta com o público, não traz resultado, ao meu ver, né? Acho que essa... Pessoas se conectam com pessoas, né? Essa é a ideia, né? A gente vê até as marcas, grandes marcas buscando isso, né? Tentando ter ali aqueles embaixadores da marca, ou até bonequinhos, robozinhos, para tentar trazer essa conexão com o público. Então, acho que a gente... O médico que quer ter uma boa presença na rede social, ele tem que ter esse cunho pessoal, né? Claro que ele, a partir do momento que o Instagram ou as outras redes são uma ferramenta de trabalho para ele, não vai ficar postando coisas negativas, igual você falou, né? Ah, eu tenho um perfil aqui que eu compartilho o meu trabalho, eu vou postar foto de bebedeira, de zoada, não. Mas, pô, está numa viagem bacana, um restaurante legal, o aniversário do seu filho. Os pacientes vão querer ver isso, né, Tiago? Vão querer ver. Até porque, assim, historicamente, essa relação médico-paciente fora do consultório, fora do atendimento, nunca existiu. E agora a gente tem essa possibilidade. Não só o médico-paciente, né? Mas, qualquer pessoa com qualquer outra pessoa, qualquer figura pública, nunca existiu. Tanto é que quando você pega, por exemplo, o relacionamento de um fã com um ator global, cara, sempre foi um negócio muito distante. Agora, um influenciador com um fã é como se fossem irmãos, cara, se conhecem muito bem. Vamos transpor isso para relacionamento médico-paciente. As pessoas querem saber, cara, quem é o meu médico, né? Que time que ele torce, que esporte que ele pratica, qual é o cachorro dele. Ah, é o Tobias. Caramba, o Tobias é um brincalhão. Adoro que ele faz isso. Tem um cliente nosso que a gente tem quadro para ele mostrar uma vez por semana o cachorro. A gente tem um quadro para ele mostrar a família. Porque conecta muito. As pessoas querem esse tipo de relacionamento. E aí foge um pouco desse perfil Telecurso 2000, né, cara? Que é só o conteúdo técnico, técnico. Porque no final, assim, a gente tem que levar em consideração que a pessoa, ela tem dias e dias. Tem dias que ela está muito disposta a ver, aprender, entender. Mas na maioria das vezes, ela quer um pouco mesmo de, cara, deixa eu conhecer você. E assim, isso é muito difícil para muitos médicos, né? Porque quando a gente fala, cara, é importante você mostrar um pouco da sua vida pessoal. Instantaneamente, vem à mente deles o seguinte, eu vou virar um blogueiro. É, eu vou ser um médico blogueiro. E não é assim, né? Tem um pouco de preconceito quanto a isso, assim, né? Mas na verdade, não é isso, né? Não é... A questão é você realmente... Quem não é visto, não é lembrado, né? Então, se você não tiver essa presença, você não vai ser lembrado pelo paciente. Exatamente. E assim, cara, antes, né, vamos pensar. O médico para ele conseguir ter esse relacionamento. Porque qual que é o grande ponto de usar a rede social como uma ferramenta de marketing, de marca, de posicionamento e de conversão? É o seguinte, eu, enquanto médico, consigo inserir na rotina de uma pessoa que tem interesse no que eu faço, na minha especialidade, o que eu faço, da forma que eu faço. Então, eu estou embutindo ali, todos os dias, a informação, cara. Quem sou eu? O que eu faço? Qual é a minha visão? Por que eu faço isso? Qual é a transformação que eu causo? Isso não existia antes, né? Um médico, para ele poder ter esse relacionamento, Ah, ele tinha que ir numa rádio? Era pago. Ele tinha que ter uma peça de revista? Mas era um negócio estático, parado, não tinha vida. Então, esse relacionamento é completamente diferente de tudo que já existiu. E, assim, ele não veio com um manual de instruções, né? Cada um que foi um pouquinho na sua rotina entendendo, Ah, isso é legal, isso não é legal. Tanto é que, assim, durante muito tempo foi tudo muito empírico, né? O médico que fez e deu certo. Cara, qual que é a receita? Provavelmente, aqueles que começaram lá em 2015, 2016, quando surgiu os stories, ele vai falar, Cara, não sei, eu fui fazendo, eu fui fazendo. Hoje a gente consegue entender, existe uma forma já bem cristalizada, Ah, faz assim que vai funcionar. Mas, ainda assim, é um processo de descoberta e também do médico entender, Cara, tem que ser um pouquinho autodidata, não tem como baixar um arquivo e falar, Beleza, passo um, crie o seu perfil. E tem que fazer. Se ele não começar a fazer, ele não vai aprender do jeito certo, né? Então, assim, por onde começar, Tiago? Aquela pessoa que te procura para falar, Cara, eu não tenho presença em redes sociais e quero começar. Por onde? Como que você indica que a pessoa comece do zero a fazer marketing ali e construir a sua marca? Cara, por onde começar? Primeiro, por uma visão intra, assim, cara, quem é você? Em que momento que você está? Entender que, assim, será que você tem disponibilidade e interesse para realmente fazer o que tem que ser feito? Por quê? Se você só quiser, por exemplo, Ah, é um médico, quero começar. Eu quero alguém que eu vou terceirizar tudo, essa equipe vai criar os posts, a legenda e as imagens. Cara, tranquilamente, vai pagar uns mil reais por mês, uns mil e quinhentos reais por mês, vai fazer isso durante uns três meses e não vai virar nada. E aí, um dia, ele vai pegar, vai publicar uma foto e vai dar muito mais curtidas do que todas as publicações anteriores. Então, ele começa a perceber, caramba, não é só pegar um negócio pronto e fazer. Então, por onde começar é, primeiro, com uma autoavaliação. Será que esse é o momento que eu estou disposto a realmente? Por quê? Daí existe um processo que é entender quem eu sou, como eu quero ser visto, o que eu faço, qual é o meu diferencial, porque a rede social é muito sobre narrativa, né? O quanto eu vou mostrar, o que eu vou mostrar, porque, por exemplo, cara, se a gente pegar qualquer tipo de procedimento cirúrgico dentro da oftalmologia e eu digitar agora no Instagram, a gente vai ver milhares de publicações que fazem a mesma coisa, falam a mesma coisa. E provavelmente a gente vai ver uma ou duas que vão se destacar. E vão se destacar por quê? Porque vai ser um pouco mais viva, vai ter ou o médico falando ou alguma coisa um pouco diferente. Então, assim, o momento de começar é realmente entender. É um processo de transformação e que tem que fazer parte da rotina. É assim como, cara, vou começar uma academia, eu não tenho como só pagar e falar, tá ótimo, paguei, agora o resultado vai vir, eu tenho que criar esse hábito. E aí, buscar também entender um pouquinho do que os outros estão fazendo, porque, sim, não tem como a gente começar sendo 100% autoral e criativo. A gente vai ter que modelar o que já existe, né, vamos ter que olhar quem está fazendo, o que é que está fazendo, o que que funciona para a gente poder entender por quê. O que que realmente funciona hoje, cara, pega o seu celular e aprende a gravar vídeo. Esse é o que mais vai funcionar, só que, se a gente fosse fazer uma enquete, responde se você sabe gravar vídeo ou não. A maioria vai dizer, não sei, tem dificuldade. Então, tem que começar um pouquinho, vamos um pouquinho por vez, vamos começar a se transformar para depois a gente poder chegar onde a gente deseja. É um processo, geralmente, o médico entre deu o estalo, quero começar e, de fato, constrói algum tipo de autoridade, um ano. É no mínimo um ano, porque esse processo vai tomar um pouquinho de tempo. No Instagram, se a gente for pegar, por exemplo, o YouTube, o próprio YouTube diz que são 18 meses. Então, imagina, não tem como ser um negócio rápido, tem que ter um pouquinho de paciência também. E é interessante a pessoa também entender qual é o posicionamento da marca dela dentro do mercado. Eu vou me posicionar como um oftalmologista de autoridade que atende pacientes de classes A e B, minha consulta é premium, e tem posicionamentos também para conversar com, às vezes, uma pessoa de classes B, C, D, né? Então, acho que esse posicionamento também é importante, né, Tiago? Você entender em que nicho você quer estar, porque a forma de você se comunicar é muito diferente, né? E a gente, hoje em dia, tem cada vez mais ganhado força isso, né? Você tem que estar ali específico num nicho que você quer falar, né? É, porque as pessoas vão comprar essa ideia, né? Elas vão te assistir e vão comprar essa ideia. E, assim, é muito importante entender que essa é uma forma da gente poder vender sem vender, que é um grande medo do médico, né? Cara, mas eu vou ter que ficar vendendo o que eu faço? Na verdade, não. Só o simples fato de você mostrar um pouco da sua rotina, do seu trabalho, é explicar, por exemplo, cara, como que foi esse caso? Qual que era a queixa? Chegou? O que a gente fez? Só isso por si só já é um processo de venda e ela é muito sutil, né? Porque eu vou construindo, vou te levando aqui comigo. E, assim, poxa, mostra o cafezinho na clínica. A xícara já diz, cara, é uma xícara da Tânia Bolhões ou é uma xícara que eu comprei por 10 reais a unidade, entende? E isso são alguns dos temperos que a gente consegue adicionar que vão dizendo, olha, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim. Lógico que aí é uma linha muito tênue, né? Entre aquilo que é ok, o que é agradável e aquilo que também é uma autopromoção exacerbada, que hoje tem muito, né? O cara faz questão de mostrar o carro, de mostrar isso, de mostrar aquilo. Não é o caso muito frequente dentro da oftalmologia, mas, assim, quando a gente vai pra outras especialidades, a galera realmente já tá avançando passos mais largos, né? Tá igual aqueles caras do marketing digital, né? Já põe lá uma Ferrari pra você achar, pô, eu quero ser igual a esse cara. Exato, exato. Mas aí, às vezes, já até afasta o paciente, né? Exato. Isso é uma dúvida muito importante de alguns alunos, inclusive, perguntaram lá no Instagram. Para eu ter um marketing no Instagram, eu preciso me expor ou tem uma forma que eu conseguiria, com menos exposição, estar presente na rede? Tem, tem forma com menos exposição. É que aí, assim, é importante a gente entender qual é o conceito de exposição pra cada pessoa, né? Porque, por exemplo, eu particularmente sou extremamente reservado na minha vida, eu não gosto de mostrar muita coisa, mas eu entendo, por exemplo, que, cara, o simples fato de mostrar o restaurante que eu fui ou o hotel que eu estou hospedado ou qual é o vinho que eu vou tomar hoje em um jantar especial, isso constrói uma imagem de quem eu sou, né? Então, cara, eu estou tomando um rótulo aqui de 30 reais ou um rótulo de 300 reais. Isso acaba construindo uma imagem de quem sou eu, onde eu estou, por onde eu estou passando. Agora, a questão de exposição, ela é muito pessoal, porque isso precede a rede social, né? Existem pessoas que elas fazem questão de falar, existem pessoas que são extremamente reservadas e tem aquele meio a meio. Fala pra alguns amigos, não fala pra outros. Então, essa questão, como ela precede a rede social, é muito difícil a gente dizer assim, ah, publique você treinando na academia. Cara, mas eu não gosto, não é prazeroso pra mim. E aí, eu acredito que assim, a gente tem que partir do princípio que é, se for prazeroso pra você, se você se sente bem, ok, mas leva em consideração também que, em algum momento, você provavelmente vai ter que fazer alguma coisa que vai te colocar no descoberto, vai te tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Então, ah, eu não gosto de mostrar o meu dia a dia. Tá, mas é importante pro teu paciente, é importante pra essa pessoa que quer se tornar o seu paciente, mostrar, cara, por exemplo, como que eu digo sem falar que eu atendo até em horários alternativos, por exemplo, eu atendo aqui nessa avenida que a gente tá até as nove horas da noite, de uma forma muito simples, eu mostro constantemente saindo do consultório às oito e meia, às nove horas da noite. Inconscientemente, a pessoa que tá me vendo ali, ela vai perceber, caramba, se eu precisar passar em consulta, vai ser com o Daniel, porque ele atende até mais à noite. então, assim, é uma forma, percebe que a narrativa ela é muito sutil e ela se constrói com o tempo. Agora, a exposição, eu enquanto profissional de marketing, no passado, eu falava, cara, tem que mostrar, tem que mostrar. Hoje eu sou um pouco mais cauteloso, assim, por exemplo, tem médicos que fazem questão de mostrar, cara, onde o seu filho estuda. Eu, particularmente, tenho um pouco de receio nisso, assim, eu não gosto muito dessa coisa de expor onde meu filho estuda, onde ele está. Uma coisa é estar comigo, outra coisa são informações que uma pessoa mal intencionada vai poder usar essa informação, né, entender. Então, tem que tomar alguns cuidados, porque, infelizmente, a gente não sabe quem está assistindo. Às vezes, não é só o cara que quer passar em consulta comigo. Pode ser uma pessoa, de fato, mal intencionada. E a gente tem que ficar um pouco atento a isso também, né? Eu acho que essa questão de exposição, é... Ah, eu não quero expor tanto a minha vida pessoal. Ok, você vai expor algumas coisas que podem ser benéficas ali para a construção da sua marca, mas você não se expor de forma alguma, eu acho incompatível com você querer ter uma presença na rede social. Não ache que você ficar postando um feedzinho ali do... Um canvazinho, falando assim, ah, o que é catarata a sua cara, que isso vai conectar com o público. Não vai. Você pode pegar os médicos que você acompanha, que você segue e que você acha legal seguir, provavelmente são pessoas que põem a cara, que gravam vídeos, que contam ali do dia a dia, que mostram ali como que é a rotina ali no centro cirúrgico, que mostram ali de repente coisas pessoais. Então, saiba que se você optar por essa pegada mais assim, a corporativa, isso vai ter um engajamento mínimo, pelo menos é a minha visão. Eu acho que o engajamento é muito pequeno se você não colocar, cara, não gravar vídeo, não mostrar mais a sua rotina com um toque um pouco mais pessoal. Fato. Não tenho o que acrescentar em cima disso, porque a grande questão é o que que gera um agendamento de alguém que veio de uma rede social? Primeiro, vamos, logística reversa aqui, agendou, tá? Qual é o passo antes? Cara, fez um contato, antes desse contato. Por que fez o contato? Porque considerava uma autoridade. Por que considerava uma autoridade? Porque se engajou, ela foi consumindo, interagiu, teve resposta ao longo de um período. Então, quando a gente chega nessa questão, engajamento é o coração do resultado. Porque, de fato, se não existe essa conexão, porque o engajamento é a resposta direta. Se eu publico, ninguém dialoga comigo, ninguém responde, ninguém interage, ninguém salva, as pessoas estão dizendo, cara, isso não me interessa. A partir do momento que existe essa resposta, tá muito claro, acertou, legal, isso me interessa. Então, aí é onde a gente vai trabalhar um pouco mais. E assim, não tem como realmente viver só dessa questão institucional. o que eu falei um pouco antes, que tem, por exemplo, um cliente nosso que mostra, tem um quadro criado só para falar sobre o cachorro, é porque a gente fez uma pesquisa interna na clínica com uma seleção, pegamos os 50 melhores pacientes dele. Cara, fizemos uma pesquisa, o que você faz nas horas vagas, o que você valoriza, onde você gosta de viajar, o que você faz nas suas férias. A gente chegou na conclusão que assim, as palavras que mais apareciam eram família, animais de estimação, cachorro, as férias em praia, nas horas vagas, assistir um filme, família, filhos, cara, o que a gente fez? Toda a estratégia de comunicação dele passa por esses pilares, porque a todo instante eu estou vendendo para essa pessoa essa ideia. Esse cara se conecta com você dessa forma, de acordo com os seus valores. Obviamente que tem um viés comercial, porque a gente fez isso através de uma pesquisa com o time de marketing comercial, tem, mas cara, a gente não criou um personagem, já fazia parte dele, o que a gente fez é dar um pouco mais de luz a uma questão que é muito importante, porque quando o paciente chega lá na clínica e fala, doutor, eu adoro o teu cachorro quando ele faz isso, não sei o que, e assim, olha o nível de conexão. É um gatilho, de uma similaridade, de você se identificar naquela pessoa, eu fico imaginando aqui um exemplo, às vezes a pessoa é um profissional da área de estética e sei lá, dermatologista que lida muito com estética, cirurgião plástica que lida muito com estética. Qual que é o perfil do paciente que procura por esses procedimentos? Muitas vezes são pessoas que gostam de academia, de vida saudável, vida fitness, então o cara de repente vai compartilhar coisas nesse sentido, vai compartilhar indo na academia ou vai compartilhar ali um corpo mais sarado ali, então acho que tem essa ideia, achei bem interessante esse insight que você passou. Tiago, e assim, bom, o que eu tenho que postar, com que frequência que eu tenho que postar, existe ali uma receitinha, o que funciona, o que não funciona, por exemplo, que tipo de post que você acha legal, a gente tem uma experiência muito boa com caixinha de perguntas, eu vejo muitos médicos fazendo, eu acho que é uma coisa que engaja bastante, o que você acha que é legal do médico postar e se existe uma frequência certa, mínima assim, para ele postar? Legal, vamos lá, caixinha de pergunta por que ela é interessante, porque assim, é uma forma de tirar uma dúvida com o médico, e novamente, isso nunca existiu, eu tinha que esperar o meu retorno para eu poder tirar essa dúvida com você, hoje é uma fração de uma consulta grátis, o que eu particularmente sempre indico é, existe um negócio que a gente trabalha que é content as a service, que basicamente é o que? Vamos pensar num conceito chamado cauda longa, que é, eu tenho no pico da cauda aqui tudo que é hit, então aquilo que vende muito está no pico, por que a Amazon se tornou quem ela é? Porque ela sempre trabalhou a cauda longa, desde o início a Amazon é a que mais tinha livros, vou fazer uma parábola aqui, volto na tua pergunta, mas é importante entender isso, por que? Cara, se o médico entende, por exemplo, que caixinha é uma forma dele se comunicar, dele estar presente, tirar as dúvidas dos pacientes, e aí ele conecta isso com, cara, de onde eu posso tirar ideias aqui até para criar o conteúdo da própria consulta, que é, quais são as perguntas que eu mais escuto em consulta? porque se eu pego aquilo que é muito recorrente, as dúvidas mais recorrentes, o que eu estou fazendo? Numa amostragem, eu percebo, cara, isso aqui, 80% das vezes as pessoas fazem essa mesma pergunta, então quer dizer que se eu responder ela em um vídeo em um conteúdo, eu vou responder ela várias e várias vezes, ao invés de ter que ficar gravando isso várias vezes, por que? O que eu posso fazer? Eu posso replicar esse conteúdo, o Content as a Service é justamente isso, então eu pego o que foi falado dentro da minha consulta e começo a criar caixinhas em cima disso para eu poder gerar esse conteúdo, então esse é um negócio extremamente importante a partir do pressuposto que é, escuta teu paciente falar, principalmente o termo que ele fala, porque, óbvio, o paciente nem sempre vai chegar com o termo técnico correto, até porque não é obrigação dele saber o termo correto e se a gente tentar corrigir, né, cara, para o médico é ruim, ele vai fazer um vídeo falando um termo incorreto, ele vai falar de um jeito muito informal, pode parecer ruim, só que do processo de comunicação eu estou falando do jeito que você entende e se você entende, pronto, atingi a meta que é a mensagem chegou e foi entendida, então é importante ter essa escuta ativa, conseguir produzir esse conteúdo que vai de encontro a essas perguntas e aí assim, do ponto de ter uma receita, cara, se eu falar um número aqui, as pessoas vão pirar, né, porque, ah, qual é o melhor número? Todo dia. É, isso é fato, todo dia, por quê? Porque enquanto a gente está aqui, pode ser que alguma publicação muito legal saiu, mas a gente não viu, pode ser que a gente não veja ela hoje, e se essa pessoa só publicar duas vezes por semana, pode ser que esse conteúdo se perdeu, pode ser um bom conteúdo em potencial, mas esse perdeu entre nós três aqui. Então, quer dizer que quando eu tenho ali uma presença diária, eu aumento as chances de criar pontos de contato, que é o que a gente precisa ao longo de uma jornada, de aparecer, ser considerado uma autoridade, convencer a pessoa de que cara, eu sou bom nisso, até de fato gerar essa consulta. Agora, todo dia é quase impossível para a maioria dos seres humanos, porque demanda tempo, demanda muita disposição e energia, né, porque cara, tem dia que o ser humano não está disposto a, principalmente, mulheres, que se valem muito os filtros, né, então cara, às vezes, chega lá no dia final do consultório, cara, não estou com cara para abrir aqui e falar. Então, assim, o ideal no feed, né, que hoje o Instagram é de fato a principal rede, pelo menos aí umas três vezes por semana tem que ter, porque ali eu vou ter alguma coisa pessoal, ali eu vou ter pelo menos um vídeo que me permite em 40 segundos aprofundar um tema e uma imagem ou algum carrossel que vai flertar um pouco mais com um conteúdo mais raso, mais introdutório que é importante, né, porque se eu for falar, ah, vamos conversar sobre glaucoma, cara, mas tem gente que não sabe o que é, elas nem entendem, onde chega para entender isso, então, deixa eu voltar lá no início e falar sobre, cara, como é que você começa a perceber algum tipo de incômodo, algum tipo de desconforto, então, perceba, não é só o tema, mas também o nível de profundidade por causa da consciência que a pessoa tem sobre isso, agora, stories, cara, se possível, sempre, todos os dias, porque é uma questão de, qual que é a lógica dos stories, né, por que que ele tem menos alcance, inclusive, do que o feed, porque se eu tenho 10 mil seguidores, teoricamente, o meu feed é para alcançar pelo menos 1.500, 2.000, até 5.000 pessoas, que a gente está falando aí de 15 a 50% de alcance, variando a conta, o tipo de conteúdo, stories não vai alcançar 15%, vai ser menos, vai ser bem menos, 3.500, 4, 5% média top, mas por que? Porque, perceba, stories só quem vê é aquela pessoa que me segue, mas que interage comigo, então, entre esses 10 mil, existe um número pequeno e específico de pessoas que me seguem, interagem comigo e tem interesse no que eu falo, então, por isso que stories é muito importante, porque eu estou sempre me relacionando com pessoas que têm, de fato, neste momento, mais interesse no que eu falo, entendeu? Legal, Tiago, eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre essa construção de autoridade que você falou, porque, para a pessoa, para aquela rede social gerar uma consulta, gerar um, converter, de fato, é preciso que aquele paciente te veja como uma autoridade naquele assunto. E quais são as estratégias para a construção de autoridade? Às vezes, aquele médico teve uma formação, mas não teve, de repente, uma formação num local de excelência, porque, às vezes, só um currículo, um diploma, em determinado lugar, já te dá uma grande autoridade, mas, de repente, a pessoa é um bom médico, mas não teve uma formação numa instituição tão renomada, e como que ela faz para ser vista como uma autoridade, construir essa autoridade na rede social? Boa pergunta. Até porque existe uma questão aí que é, uma boa formação, ela é muito valorizada no meio médico, mas se a gente fizer uma pesquisa e buscar conversar com pessoas leigas, elas, provavelmente, elas não vão conseguir definir o que é uma boa formação, e isso é um negócio que é um choque para o médico ouvir, mas, cara, pera lá, isso é fundamental para mim, tanto é que, muitas vezes, a bio do médico, ela é extremamente técnica, cara, onde me informou, onde fiz residência, onde fiz isso, e aí a pessoa fala, mas eu não entendo isso, então, o processo de construção de autoridade vai muito de um processo de descoberta e treinamento de comunicação mesmo, que é o como eu falo, para quem eu falo, e com que frequência eu falo, né, cara, porque, assim, é um processo de beleza, vamos falar sobre blefaroplastia, vou pegar um exemplo específico de um grupo específico dentro da oftalmologia, cara, tem muita gente que não entende que é blefaroplastia, mas ela entende que é a cirurgia da pálpebra, então, só de entender esse detalhe que às vezes se eu falo este termo, eu não me conecto, mas eu mudo a roupagem e começo a explicar, pronto, eu já consigo desenvolver, tem uma questão que é realmente, assim, entender que a rede social, ela por si só, e aí vocês são prova disso, a pessoa que te segue, ela vai te dizer o que ela quer ouvir, cara, ela vai te dar insights sobre isso, se ela vai chegar para você e falar, Bernardo, eu tenho dúvida nisso aqui, cabe a você entender, cara, abrir um espaço, eu vou preencher essa lacuna ou não, porque é uma via de mão dupla, né, antigamente, cara, sentava, gravava e acabou, hoje é uma via de mão dupla, ao passo que eu falo, eu também escuto e faço essa devolutiva, então, entender que se eu estou ali, eu tenho que estar muito atento a isso, porque é muito comum, por exemplo, às vezes o médico publica e ele fala, cara, eu não tenho saco para ficar respondendo toda essa galera não, assim, eu tenho mais coisa para fazer, cara, então, tem duas opções, contrata alguém para fazer isso ou para de fazer, porque ficar no meio do caminho é muito pior, é como se eu ligasse para você, você me dissesse alô e parasse de falar, e aí, cara, o que está acontecendo? Você não está me respondendo, entende? Não faz muito sentido isso, então, é realmente importante, assim, cara, se eu quero construir autoridade, primeiro, entende que eu preciso me relacionar, é uma via de mão dupla, segundo, extremamente importante, abre mão um pouco de prestar atenção na opinião dos colegas, cara, porque tem muito médico que não chegou no momento de dizer, eu quero fazer um bom marketing, eu quero investir em marketing, então, eventualmente, ele pode chegar para você e dizer, não está legal isso que você está fazendo, não, o paciente, às vezes, exatamente, é aquele cara que vai falar, pô, está mó blogueirinho, não sei o quê, mas, às vezes, está gerando conversão, pois é, e, assim, quando a gente pega, os caras que realmente estão gerando resultado, eles não vão chegar para um médico que está começando e não vão falar, cara, para, eles vão falar, não, vai, faz, porque, cara, é isso que você tem que fazer, ao passo que existem médicos que não fazem que, obviamente, vão dizer, olha, não está legal, então, se abster um pouco dessa mensagem, fechar um pouco o ouvido para isso, e, às vezes, até amigos e familiares, né, cara, assim, eu já ouvi de amigos meus, por exemplo, cara, seu Instagram é um saco, eu te sigo por respeito, mas, consideração, mas, eu não me interesso pelo que você fala, cara, se, te fizer bem, pode deixar de seguir, porque, honestamente, para mim, é mercado, eu quero que a pessoa esteja ali, ela siga, consuma e converta, não tem outra opção, é isso, né, então, entender que, tem que olhar e pensar sempre no longo prazo, porque, se a gente publicar, hoje, um negócio que é realmente muito importante para um oftalmo, qual a chance de alguém converter, olhar aquilo e falar, é isso, era isso que faltava para eu ser seu paciente, cara, 5%, 5% das pessoas estão prontas para isso, né, historicamente, é essa informação que a gente tem, 5%, então, quer dizer, se todo dia existe 5% de chance e eu apareço com uma frequência, cara, todo dia tem alguém que está chegando nesse ponto, aí, a gente pega um outro dado que é, o Google diz que a jornada de compra de uma calça jeans leva 73 dias e 268 pontos de contato, uma calça jeans, cara, aí, assim, talvez a gente não seja esse público que passou por 268 pontos de contato, mas vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que ela quer solucionar um problema de saúde dela, salvo quando é uma emergência, uma urgência, ela não vai converter na primeira vez que ela vê alguma informação, ela vai buscar saber, tanto que uma das ações mais executadas na internet é buscar informações sobre saúde, o médico, o local de atendimento, tipo de tratamento, medicamento, tecnologia, procedimento, as pessoas querem saber sobre isso, então, o que a gente tem que entender, cara, o médico, ele é influenciador de saúde, por natureza, vocês são influenciadores de saúde, sempre foram, porque enquanto você está no atendimento, o que você está fazendo, se não influenciando positivamente a saúde de uma pessoa? Só que agora a gente vive uma era de abundância dentro da medicina que é, eu posso tirar de dentro da minha sala de atendimento todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos e levar para milhares de pessoas, eu posso fazer com que a minha mensagem hoje, cara, ela fique ecoando durante anos e para cada vez que ela ecoa e ela acrescenta uma pessoa a mais que foi impactada, pode ser que a pessoa vire e fale, é isso, cara, era isso aí que eu não estava entendendo antes, então, por exemplo, uma pessoa que usa óculos, cara, quantas dúvidas ela tem em relação ao uso do óculos? Eu digo isso porque eu usava óculos e assim, sempre tem alguma dúvida, ah, existe um jeito certo de usar, eu posso ficar muito tempo no computador ou não, pode parecer bobeira, mas se você entrar no YouTube, por exemplo, e digitar qualquer coisa, você vai ver que existem vídeos assim, ridículos com milhares ou milhões de visualizações, entra no YouTube depois desse podcast e digita, como fazer gelo? 5 milhões de visualizações, como beber água? 3 milhões de visualizações, cara, o negócio, beber água, assim, naturalmente a gente já sabe como é que é, aí tem lá, como usar a caneta de insulina? 3 milhões de visualizações, e olha só que interessante, o médico ensinou isso, na consulta ele falou sobre isso, então perceba, é muito doido como hoje qualquer lampejo de informação, ela é válida nesse processo de construção de autoridade, porque nada é óbvio para o cara que não é o especialista, e ele tem sempre alguma coisa para aprender, então se o médico entende, cara, se eu sou provedor de informação, se eu sou influenciador da saúde, e eu posso viver essa era de abundância, onde eu levo a informação para mais pessoas, isso com certeza transforma a visão que tem sobre a ferramenta que existe, não importa se é o Instagram, o TikTok, o YouTube, qualquer que seja, é uma visão que realmente se transforma por completo. A gente falou bastante já de Instagram, e uma coisa assim, que você que lida muito com isso, e deve ter bastante estatística por trás, o Instagram assim, por si só, ele gera bastante consulta, gera bastante agendamento o Instagram por si só, ou é mais uma questão de alguém que veio indicado, um boca a boca talvez, e aí ele entra no Instagram do médico para ver, para conectar, para entender e tal, e conhecer, ah, legal, gostei mesmo, vou marcar, ou você acha que é frequente um paciente do zero vir pelo Instagram mesmo, agendar uma consulta? organicamente do zero, assim, nunca investir em tráfego pago, e aí, cara, estou produzindo conteúdo aqui e as pessoas vão me descobrir, muito difícil, hoje em dia é muito difícil, principalmente quando a gente fala de grandes centros como São Paulo, é quase impossível, agora, se você está em uma cidade sem mil habitantes, aí é uma outra história, até porque a oferta existente de conteúdo da sua especialidade, ela é escassa nessa região. No Instagram, existe um negócio que é muito interessante, que também existe em quase todas as redes, que é, o que acontece quando a gente chega no perfil de alguém que nós não seguimos? Abaixo do botão seguir, existe uma lista dos meus amigos que eu sigo que seguem essa pessoa, cara, isso é prova social, né, assim, está ali, a primeira coisa que você vai bater o olho e ver, cara, quem são as pessoas que eu sigo que seguem essa pessoa, porque se tem pessoas que eu considero relevantes e seguem, cara, é de confiança esse perfil aqui, já estamos bem avançados, então, ó, isso aqui é legal, esse cara deve ser bom, é a primeira impressão que fica, mas assim, hoje, converte muito, só que também tem uma questão que é, a entrega desse conteúdo é cada vez menor, né, um bilhão e meio de pessoas na mesma rede brigando pelo mesmo espaço, é muito difícil, aí, uma questão que é investir em tráfego pago, isso é fundamental, hoje, assim, não tem como acreditar que faz marketing médico de resultado sem investir em tráfego pago, eu até brinco, cara, o médico, ele tem que investir porque quem vive de orgânico é o artfrute, é ali que está o orgânico, a gente que quer gerar resultado, cara, bota uma grana, não sei te precisar quanto, porque depende de uma série de fatores, mas sim, no mínimo, uns R$1.500 por mês tem que ter no tráfego pago a depender da região, né, vamos lá, Itaim, Bibi, São Paulo, cara, você tem a Avenida República do Líbano ali, 78 clínicas médicas uma do lado da outra, com certeza esses caras estão investindo muito, muito no tráfego pago porque concorrência está ali do lado, se errar a porta já era, vai para outra clínica, então, nesse caso, grandes centros, R$5.000, R$10.000 por mês, vai ter que pôr, agora, se eu vou lá para o interior, cara, cidade tem R$100.000 habitantes, R$1.000 por mês, já vai fazer, já vai funcionar muito bem. Isso está falando no Instagram ou no Google também? Cara, os dois, é que aí o Google depende muito da concorrência, o Instagram a gente ainda consegue, né, de distribuição de conteúdo, pagar, por exemplo, R$5.000 por mil pessoas alcançadas, é um preço intermediário, no interior, a gente vai pagar R$2 para cada mil pessoas alcançadas, na capital a gente vai pagar R$22,000, R$25,000, às vezes, R$15,000 por mil pessoas alcançadas. O Google, o que manda, é a palavra-chave, né, então, cara, dependendo da palavra-chave, por exemplo, vai investir na palavra-chave marketing digital, R$98 o clique, então, imagina, se 100 pessoas clicarem em uma converter, essa conversão tem que ser acima, o produto tem que ser acima de R$1.000, senão, não vai funcionar. É uma dúvida, Tiago, na sua experiência, existem várias plataformas, né, às vezes, o nosso ouvinte, ele tá, poxa, será que eu tenho que estar em todas? Na sua experiência, na área médica, existe uma que seja mais eficaz para, eu penso assim, eu penso na jornada do cliente, bom, tem um problema ocular, não estou tendo, estou com alguma baixa de visão, algum sentido, onde eu vou? Eu vou no Google, ou alguém me indica algo, eu penso dessa maneira, na sua opinião, na sua visão, o Google hoje seria uma plataforma mais eficaz ou não que o Instagram para essa parte médica? É isso, só para fazer um gancho antes de você responder, tem amigos nossos tendo resultados muito fantásticos, fantásticos com o Google, gastando uma grana, igual você falou, mas tendo retornos exponenciais também. E o interessante, o interessante, lembrando que no caso do Google, não necessariamente você está expondo a sua imagem, para aquele cliente, para você que está ouvindo, que tem uma dificuldade, diz, pô, será que, poxa, eu dominar minha plataforma Google agora, quem sabe depois eu vou para o Instagram, mas o que você acha? Você acha que é uma visão acertada? É e não é, é assim, porque o Google, o que a gente entende? O Google é uma intenção, então eu fui pesquisar algo que é uma intenção. Então, obviamente, se a gente for analisar numa régua de relacionamento e previsão de conversão, o Google está muito mais próximo da conversão por causa dessa intenção. O ponto é que no Google é muito difícil a gente restringir a visibilidade desse anúncio para uma pessoa que não pode pagar por um procedimento de alto valor agregado. Então, aí, se eventualmente a porta de entrada é facilitada via convênio, cara, o Google é fenomenal, porque vai te gerar muito resultado, mesmo que lá internamente a conversão seja no particular ou via reembolso, mas entender isso, se você precisa necessariamente vender no particular, é bem difícil o Google por causa dessa questão que a gente não consegue validar muito bem o poder de aquisição desse público. Agora, tem uma questão que é a seguinte, o Google permite que a pessoa te conheça. Então, eu não conheço você, eventualmente fiz uma busca ou oftalmologista perto de mim. Vai aparecer, primeiro, o Google anúncios, o Google Ads, depois a gente tem Google Meu Negócio, que é o cadastro que permite ver avaliações, horário de funcionamento, local, no mapa. Então, assim, Google Meu Negócio é um cadastro rápido, fácil e gratuito. Tem que ter. Se não tem, realmente está deixando dinheiro na mesa. Tem prova social, que o paciente comenta, ele dá estrelinhas para você lá. Exato. E assim, é muito fácil pedir a avaliação do paciente, porque se é um paciente que saiu, está contente, cara, um dia depois já tem que estar pronto para a secretária. Fulana, você vai enviar essa mensagem dizendo, olha, o doutor pediu para você enviar uma avaliação, assim, e já vem o link pronto só para escrever. Facinho. Então, assim, tem que ter. E isso é super valorizado, tanto pelo Google para o processo de ranqueamento, quanto pelo paciente, porque se eu não te conheço e tem 158 pessoas dizendo que você é excelente, cara, provavelmente excelente você é. Mas aí tem uma questão que é, o Google, ele é transitório, né, então a pessoa não sai direto do Google para o contato. Pode até sair para o telefone, pode, mas cada vez menos. As pessoas querem via WhatsApp, quer alguma coisa que não exija essa comunicação por voz. Aí tem que levar para um site. Aí tem que ter um site bem estruturado, pelo menos ali, fotos profissionais, mostrar um pouco da clínica, uma boa descrição, quem é você, o que você faz. Se possível, menos técnica possível, né, porque, assim, não é ter ali o seu currículo, currículo técnico, mas é, quem é você, o que você faz, qual é a tua especialidade, isso é importante, tentar traduzir um pouquinho para o leigo. A grande vantagem que a gente tem aí do Google é essa, de ter essa intenção. Agora, hoje, se fosse para colocar as duas melhores, Instagram e Google, tem que ter os dois. Padrão, se quiser realmente ter resultado, esses dois são fundamentais. O Instagram anunciou há dois dias atrás, antes dessa gravação, que agora a gente vai poder fazer anúncio em palavra-chave dentro do Instagram. Então, o cara vai digitar a palavra-chave e a gente vai poder anunciar lá na busca do Instagram. Cara, isso aí é um novo nível que assim, para quem é do tráfego, cara, abrimos um horizonte importante, porque começa a vir para um aumento que é o TikTok começou a gerar isso. Hoje, o grande concorrente do Google é o YouTube, mas os dois são da mesma empresa e quem está numa ascensão é o TikTok. As pessoas começaram a ir para o TikTok fazer busca porque existe essa noção de que lá vai ter um review de alguém. Então, não é a busca pela busca, mas é a busca com o aval de alguém, com o crivo de alguém, com a opinião de alguém. E aí, o Instagram percebeu, cara, mas e se a gente puder ter esse negócio? Porque, imagina, eu posso agora, então, fazer um anúncio para uma busca, uma palavra-chave específica, e ao invés de ser agente agora, cara, eu posso fazer um vídeo onde eu apresento de uma forma muito sutil quem é o médico sem que seja ele falando sobre ele. Pode ser, por exemplo, um tour da clínica, um paciente chegando, aí o convidado do direito médico vai dizer se é possível ou não, mas, cara, existem formas da gente poder trabalhar isso, mas, assim, a dobradinha é Google, e aí Google, Google o meu negócio, e o Instagram, esses dois aí. O TikTok, eu estou falando assim, eu estou me sentindo até meio velho porque eu nunca abri o TikTok, nunca, nem sei como que é o TikTok, mas eu sei que é gigante e as gerações mais novas adoram o TikTok e tal. Para conversão de pacientes, o TikTok é importante ou ainda não chegou nesse ponto por ser uma coisa mais de uma geração mais nova? Então, aí existe um ponto que é bem interessante, na verdade, tem três coisas bem interessantes do TikTok, a primeira é, ele ainda vai crescer muito, porque no Brasil são 83 milhões de pessoas no TikTok, o Instagram tem 120 e tanto, então assim, cara, é uma distância, né? E é uma distância assim, que durante muito tempo o TikTok ainda vai ter um crescimento muito, muito forte, porque não atingiu o platô. Segundo, a conversão, existe quem tenha uma boa taxa de conversão no TikTok? Existe, mas o TikTok ele exige que tenha uma desenvoltura melhor, porque ele é só vídeo, cara, eu não tenho uma foto, eu não tenho um carrossel, não tenho stories, é vídeo, então assim, tem que ser dinâmico, não adianta querer chegar lá e fazer uma arte animada, cara, com certeza, isso não vai funcionar. tem que falar com um público ali que consome aquele conteúdo que é um público ali mais, que vai querer ouvir um negócio mais divertido, né? É, exato. Tem uma questão que é, se você pode trabalhar um público mais jovem agora, é legal, porque, cara, se eu tenho um cliente, uma pessoa que se tornou cliente quando jovem, existe um tempo maior aí de consumo, mas aí a gente tem um processo acontecendo nesse momento que é o governo americano com essa briga, né, cara, de querer proibir o TikTok, assim, isso ainda vai se desdobrar porque está muito aquecido, né, existe essa questão, cara, as empresas americanas de rede social, as startups, elas não entram na China e a China trouxe o TikTok para cá, cara, todo mundo permitiu, então, qual que é a lógica? Vocês proíbem, daí a gente quer proibir daqui com a premissa de que se houvesse, então, uma nacionalização americana da gestão do TikTok, ah, aí permite, mas é aquele negócio, não tem como confiar que, ah, vai nacionalizar, a Oracle vai assumir e não, em nenhum momento o governo chinês não terá acesso a nenhuma informação, então, tem que ver o desdobramento disso porque pode ser que essa rede acabe sofrendo um pouquinho aí, né, então, tem ainda que olhar com cuidado para ela. Voltando para o tráfego pago, é uma coisa que eu esqueci de perguntar, né, para quem está começando, é válido ali só aquela, turbinar aquela publicação automaticamente ali no próprio Instagram, ele precisa necessariamente de uma ajuda profissional para colocar esse tráfego pago? Não, inicialmente os gestores de tráfego que me perdoem, mas, cara, clica no botão azul sem medo de ser feliz, bota lá R$25,00 por dia, 6, 7 dias por semana, que é o padrão que vai aparecer e deixa rodar no automático, por quê? O que a gente tem que levar em consideração? Quando estamos começando um posicionamento, um trabalho de marketing, o que a gente precisa? Visibilidade. Eu preciso que mais pessoas vejam isso, porque se eu atinjo 10 mil pessoas, e 100 delas se interessam pelo que eu falo, cara, se eu paguei ali R$150,00 e eu trouxe 100 novos seguidores, e aí eu pago mais 150, mais 100 novos seguidores, o que eu estou fazendo? Estou construindo uma base que em algum momento vai ter a oportunidade de converter, virar a conversão, então, cara, investe, sem medo de ser feliz, bota esse dinheiro aí, levar em consideração que assim, esse não é um dinheiro que está saindo do seu bolso, faz parte da operação mesmo, da clínica, do consultório, investir nisso, porque é do conjunto do marketing, o marketing, ele precisa disso, se a gente for pensar no passado, não adianta ter a melhor agência, o melhor comercial, se eu não comprei o espaço, cara, e aí o que eu faço? Então, comprar espaço é fundamental, tem que ter mesmo. Legal, acho que para finalizar, uma última pergunta, a gente já falou muitas coisas assim, o que fazer, o que postar e tal, o que evitar, o que eu não devo fazer para não atrapalhar aí a minha imagem, o que que não é legal hoje em dia, o que que o público rejeita, o que que não engaja, só para a gente... Legal. Olha, tem um ponto que é o seguinte, vamos, vamos, eu não bebo, não sei se vocês bebem, mas imagina que, cara, você gosta de tomar uma taça de vinho à noite, às quartas-feiras você vai lá e publica essa taça nos seus stories, é um ponto, mas se todo dia você mostra essa mesma taça, que se você está tomando uma taça, do outro lado, a pessoa que recebe isso, eu não sei se ela teve algum histórico de alcoolismo na família dela, ou com o vizinho, ou com um amigo, então, qual que é o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, por mais que às vezes eu acredite que eu estou fazendo algo inofensivo para a minha marca, eu tenho que pensar sempre o seguinte, como que essa mensagem chega para a pessoa do outro lado, porque eu sou inteiramente responsável pelo entendimento da mensagem que eu estou propagando, porque se eu falo alguma coisa que chega ou atravessado ou que você não entende, eu estou só gastando meu tempo, seu tempo e não estou resultando em nada, então, assim, somos responsáveis por aquilo que propagamos e entender também que a marca se constrói com pequenos passos, se a gente for pensar o que fez a Apple ser a Apple, não foi um lançamento, não foi dizer que existia um computador na mão, não foi tirar o MacBook Air de dentro de um envelope, foi uma sequência de ações, de posicionamento da forma como a empresa se considera e como ela é vista, então, assim, o que não fazer, aquilo que você não tem certeza se é bom ou não, então, cara, está prestes a tecer comentários sobre alguma coisa ou publicar alguma coisa, você teria vergonha de encaminhar isso para um amigo, um familiar ou um colega? Se sim, não publica, segura para você que provavelmente essa é uma opinião que só vai dizer, desrespeita você e não vai construir nada, não vai agregar em nada, segundo, entender que a gente não controla o fim da mensagem, ah, eu tenho 10 mil seguidores, ok, mas se uma pessoa com 50 mil compartilhar isso, saiu de 10 para 60, então, a gente nunca controla o fim, a gente controla o início, sai de mim, mas onde isso vai chegar? Então, entender que, eventualmente, existem alguns assuntos que você pode querer comprar uma briga ou não, leva em consideração que assim, cara, em algum momento, se você fala algo que vai ganhar proporção, aguentar essa pressão, essa devolutiva, é difícil? Muitas pessoas querem visibilidade, mas na hora que ela vem desenfreada, cara, tem que ter psicológico forte, porque é difícil aguentar as pessoas que você não conhece criticando você, então, tomar cuidado que é o seguinte, cara, eu prefiro crescer 3, 4, 5, 10 seguidores por dia do que estourar de uma hora para outra, porque isso aí provavelmente vai vir uma galera que não entende o que eu falo, não entende o que eu faço e vai começar a falar algumas coisas que não são interessantes para mim, então assim, o que não fazer, aquilo que vai contra os seus valores, aquilo que vai contra o seu trabalho, aquilo que vai contra de alguma forma a sua comunidade, ah, Thiago, eu quero me posicionar contra algumas coisas que meus colegas fazem, ótimo, pondere, raciocina, deixa essa ideia dormir na tua cabeça um, dois dias e aí depois se você chegou na conclusão, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, vai lá e faz, mas leva em consideração que, cara, lançou isso para o mundo, uma hora, quando voltar, é você por você mesmo vai ter que responder isso, e aí, obviamente, o que não fazer que vai contra o código do CFM, tem que assistir o podcast do Direito Médico para saber, porque com certeza ele vai falar melhor que eu. Sim, sim, isso aí foi bem explicado no podcast anterior sobre Direito Médico, acho que é importante também, cara, eu não vejo muita vantagem em ficar tomando partido político, se posicionando em temas polêmicos como religião, cada um sabe o que quer compartilhar, mas eu não vejo muita vantagem em entrar nesses pontos, mas fora isso, eu concordo plenamente com o que você falou, acho que foi bem preciso aí, e eu acho que a gente conseguiu esgotar bem esse tema, claro que esgotar não, porque é um tema muito rico, muito vasto, mas acho que a gente falou bastante coisa e só para não terminar sem falar disso, cara, eu queria que você desse uma palhinha sobre YouTube, porque eu estou vendo muita gente crescendo no YouTube com conteúdo para pacientes e tendo um bom resultado, veio um médico aqui, cara, o cara fodaço, e falou que o maior fonte de pacientes hoje dele é o YouTube, então assim, o que você acha como uma ferramenta, porque às vezes a gente vê tanta gente gastando com o Instagram e fazendo muita coisa no Instagram, e às vezes o YouTube pode estar ali mais com menos concorrência, o que você acha do YouTube? Literalmente menos concorrência, principalmente assim, que a gente tem, só fazendo um parênteses, um bilhão e meio de contas no Instagram, podcasts ativos que postam pelo menos um episódio uma vez por mês, 300 mil no mundo, cara, então olha a diferença de concorrência nessa questão de podcast, mas o YouTube, ele exige um pouco mais do médico, porque, cara, são vídeos e vídeo, não é só chegar, oi pessoal, tudo bem, aqui é o Dr. Thiago, hoje eu vou falar de uma dúvida muito recorrente, cara, já passou 5 segundos, a pessoa olhou e falou, tchau, não é isso que eu quero ver, o que a gente tem que levar em consideração é, tem uma lógica, como abrir, como apresentar, como conduzir, porque o importante do YouTube, como que o algoritmo me referencia, fazendo com que a pessoa assista mais o meu vídeo, quanto mais tempo ele passa no meu vídeo, mais relevante ele é, então o YouTube entende, caramba, se isso aqui foi legal para o Daniel, será então que o Bernardi não vai gostar disso aqui, eles são parecidos, deixa eu mostrar para ele, então a construção do algoritmo se baseia nisso, mas o legal é pensar no YouTube como uma prateleira de supermercado, porque o YouTube não é para agora, o YouTube é pesquisa, então qual que é a lógica? Cara, se a gente decidir agora, vamos fazer um macarrão hoje, tá bom, vamos sair daqui, a gente vai no mercado, a gente vai na prateleira que tem macarrão, a gente vai escolher um tipo, uma marca, a prateleira vai estar lá, à disposição para quem quiser chegar e pegar, a ideia do YouTube é justamente essa, eu estou sempre produzindo para o futuro, e aí entra aquilo que eu falei do content as a service, que é o que? Cara, pega tudo que eu falo para o meu paciente, começa a formatar em vídeo, entregar isso, porque se a pessoa pesquisou, por exemplo, o que é hipermetropia, eu tenho um vídeo, qual a diferença de hipermetropia e miopia, eu tenho um vídeo, o que é glaucoma, eu tenho um vídeo, em que momento que você tem que usar um óculos, eu tenho um vídeo, quais são os exames que tem que ser feitos para a pessoa que tem miopia, eu tenho um vídeo, o que eu estou construindo aqui? Eu estou construindo uma grande prateleira, que é o seguinte, tudo que você pesquisa está lá, só que é longo prazo, então eu tenho que pensar, eu produzo para o futuro, então sempre levar isso em consideração, um ano, um ano e meio para ter um resultado expressivo e vai ter resultado expressivo, porque cara, assim, a concorrência é menor, a gente tem uma aluna, oncologista mamária, o primeiro vídeo dela foi o que é birrada estresse, uma semana depois, uma pessoa ligou, falou, quero agendar, eu vi um vídeo teu no YouTube, olha que loucura, uma semana depois, porque ela já tinha esse exame. Esse médico que vem aqui, é um cara que é uma autoridade do Brasil no assunto de oncologia ocular, coincidentemente, e ele falou que mesmo ele sendo a maior autoridade, a maior fonte de pacientes dele é o YouTube, porque ele tem vídeo de tudo de câncer ocular, ele falou assim, ah, o cara tem um melanoma ocular, ele vai te dar um melanoma ocular, vai ter um vídeo dele explicando tudo sobre melanoma ocular, então assim, eu acho que é muito interessante ter um vizinho meu que ele é urologista, que o cara começou agora no YouTube também, tem vídeo dele com 800 mil visualizações, porque são temas que o pessoal pesquisa, impotência sexual, sabe, então tem alguns temas que funcionam muito para o YouTube, tem uma médica, oftalmologista, que tem um canal no YouTube com 300 mil inscritos, e aí os vídeos dela, pô, cai um cisco no meu olho, o que eu faço? Ah, o que pode acontecer se eu usar errado no lente de contato? São temas que você vai procurar no Google, e aí como o Google também vai mostrar o YouTube, eu acho que é muito válido para todo mundo, né, está começando aí uma carreira de cirurgia refrativa, né, como o Thiago falou, pô, o que é miopia, o que é hipermetropia, como podemos tratar a miopia, pô, quais são as lentes disponíveis para cirurgia de catarata, cara, são temas que o pessoal vai pesquisar no Google, e se você tiver um bom vídeo no YouTube, isso vai gerar um interesse do público, né, eu acho que é legal o YouTube. É, e assim, pode começar com o próprio celular, né, não precisa de uma câmera mega profissional, lógico, com o tempo, a tendência é investir um pouco mais, mas cara, se você quer começar um celular, um tripé, na sua mesa, é o suficiente para poder fazer um conteúdo, porque, de fato, é, eu estou gerando informação no momento em que a pessoa precisa daquela informação, então ela pesquisou, aparece um vídeo, cara, e assim, as pessoas querem assistir vídeo, elas não querem ler um artigo ali, né, então vale a pena mesmo. Obrigado, Tiago, foi ótimo, agradeço a sua participação, e quem sabe aí numa outra oportunidade a gente troca mais ideia sobre marketing médico. Fechou, eu que agradeço, pessoal, valeu, brigadão mesmo, e quem tiver dúvida pode mandar aí que vai marcar o Tiago ali no Insta, vocês seguem ele lá que ele posta muito conteúdo bacana, e é isso, pessoal, esse foi o Offcast da semana, até a próxima. Até a próxima.